Salve, salve rapaziada, eu sou o Eudy, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês o novo FTS-23 Sul-Americano, beleza? Esse aqui tá bem top rapaziada, tá com os elencos bem certinhos, bem atualizados E hoje eu vou tá conferindo ele com vocês Lembrando que o jogo estará no comentário fixado, beleza? Juntamente é como você conseguir tá baixando pelo site E o crédito pro criador vai estar então na descrição Tá passando aí pra vocês as ligas do jogo Tá aí as ligas, vamos tá conferindo primeiramente a Liga da Colômbia A Liga da Colômbia que está contendo a primeira e também a segunda divisão Pois o criador é colombiano, então ele decidiu estar colocando as duas primeiras divisões do seu país Então tá passando aí os times colombianos pra vocês estarem conferindo também aí certinhos A próxima liga que a gente vai tá conferindo aqui é a Liga do Peru, beleza rapaziada? Tá aqui passando os times peruanos pra vocês A Liga 1, Bettson, tá bem top também, completinho aí Pra vocês aí os times peruanos Agora vamos estar conferindo os times uruguaios Vamos ver os principais times aí Como o Nacional, tá bem completinho aqui pra vocês Tem também o Montevideo City E também os demais times aí uruguaios Tem o Boston River, tem também o Penarol E eles tão bem certinhos pra vocês E é claro que não poderia estar faltando a Liga Brasileira O Brasileirão também está aqui com seus 20 times Todos estão com seus estádios reais O que vai dar uma imersão muito maior pra você estar jogando uma outra carreira aqui Nesse FTS sul-americano Felizmente não são todos os times que estão 100% certinhos Mas já dá pra se divertir bastante jogando aqui nesse jogo A Liga Brasileira A Liga Brasileira E aí Se inscreva no canal. 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 Próxima liga é a Lígua Equatoriana. Tem vários times aqui interessantes para o modo de carreira, como o Barcelona, o Emelec, tem também a LDU Quito. É uma liga interessante para fazer, quem sabe, o modo de carreira alternativo. Além disso, o jogo também contém uma liga com times mexicanos misturado com times dos Estados Unidos. Inclusive temos ali a Inter Miami, que é o novo time do Messi e também do Sérgio Busquets, para você estar jogando aqui com eles dentro do seu jogo. E aí E aí E aí Esse FTS também contém aí uma liga com 18 times europeus. Para você estar jogando uma Libertadores aí no final da temporada, você está escolhendo um desses times europeus aqui para estar no modo amistoso simulando, quem sabe, o Mundial de Clubes. Bem da hora aí, tem 18 times europeus com seus jogadores aí bem certinhos, características reais, para dar uma imersão muito maior aqui dentro do seu FTS. E aí Amém. Outro detalhe que eu achei bem legal aqui também é que as seleções estão bem completas. Não são todas, mas as seleções estão aí até que bem atualizadas. Vai dar aí pra você jogar uma Copa do Mundo, vai ser bem da hora aí essa experiência. Inclusive na seleção brasileira tem alguns dos novos convocados, como por exemplo o Rafael Veiga já se faz presente na seleção brasileira. Além disso, como eu tinha comentado anteriormente, a maioria dos times, quase todos estão com seus estádios reais. Está passando aí alguns pra vocês de várias ligas diferentes, mas como você pode ver, é uma variedade muito grande de times com os seus estádios. Isso dá uma imersão muito mais realista no jogo e com certeza vai melhorar bastante aí a sua gameplay. Esse FTS também tem vários multiplacares, apesar de contendo os principais multiplacares das ligas sul-americanas e também das competições como o Libertadores e a sul-americana. E bem rapaziada, eu estou conferindo um pouco da gameplay aqui do jogo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui no seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. Vídeos aí toda semana pra vocês. Então é isso, fique com Deus. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau.